A principal qualidade para um bom jogador de finais é calcular muito bem, ser exato nas variantes ali, já que é uma posição com poucas peças. E esse é um final, não é? É curioso, porque ele é um final muito tático. Olha o que o Nepo faz, ele joga Rei B2 aqui. Fala pessoal, cá estou novamente para mostrar mais uma partida dele, Yane Pomiati. No momento em que você vê esse vídeo, muito provavelmente Nepomiati está ainda mais próximo de se tornar o próximo campeão mundial, não é verdade? Agora, espero não ter zicado. Quando eu gravo esse vídeo, ele ainda tem vantagem, certo? Se ele tiver perdido essa vantagem no momento que você assiste esse vídeo, é mais uma prova de que a zika não tem fim. Bom, essa partida que eu vou mostrar tem um final exuberante. Foi jogada em 2010, ainda era bem jovenzinho o Nepomiati e foi jogada contra Peters Wiedler, ok? Simplesmente isso. Então, vamos ver o que aconteceu nessa partida, mas antes disso, já aproveita e deixe o like adiantado. Porque, olha, precisa esperar o vídeo para deixar um like para Nepomiati e Peters Wiedler? Evidentemente que não. Bom, se não vejamos o que aconteceu, o Nepo executa a sua jogada predileta, E4, também conhecida como Peão 4 Rei. E o Sviedler, grande especialista nas posições de E5 de pretas, jogou essa partida. Olha, eu vou dizer só o seguinte, foi jogada no campeonato russo. O Sviedler é oito vezes campeão russo, certo? Simplesmente isso. Agora, pense, ganhar oito vezes um campeonato, qualquer campeonato, pode ser o campeonato da sua rua, da sua escola, entendeu? Do seu bairro, do seu prédio, é muito difícil. O cara ganhou o campeonato russo. Então, ganhar do Sviedler no campeonato russo é mais difícil que ganhar do Sampaio no castelão, se é que isso é possível, ok? Bom, então o Nepo jogou a escocesa. Eu acho a escocesa uma abertura um tanto subestimada. Ela dificilmente é jogada atualmente em torneios da elite, mas Kasparov gostava da escocesa. É a única coisa que eu tenho para dizer. Tomou, tomou e cavalo F6, o lance predileto do Kramnik. Se você joga E4, E5 e seguir as escolhas do Kramnik, muito errado você não estará. Então, aqui mandou o cavalo tomar C6, lance principal, peão toma, E5, beleza? Ataca o Pocotó, dama E7, não pode tomar, porque está cravado. Dama E2, defende. Cavalo D5, C4 e bispo A6. Todos lances muito conhecidos. E agora o Nepo joga cavalo D2, uma ideia mais moderna. Nos meus tempos de estudo da escocesa, o branco normalmente jogava B3 aqui. Mas, verdade seja dita, não consegue grande coisa. Então mandou esse cavalo D2. Os vidas estavam bem preparados. Jogou G6, cavalo F3. E agora dama B4, cheque. E as brancas têm que jogar rei D1. Agora, talvez por isso, talvez seja um bom argumento para a gente entender por que a escocesa não é tão jogada assim. Ela é uma abertura em que as peças, às vezes, se colocam em posições um pouco estranhas, como esse Reinaldo aí em D1. Mas tudo bem, o cavalo tem que sair também. B3 é a compensação para esse Reinaldo, que esse bispo e esse cavalo estão mal também, né? Jogou bispo G7. Dama D2 para trocar as damas. Uma boa ideia é se você está com o rei no centro, mas o esvejano jogou damas 7, que eu acho duvidoso, viu? Eu acho que era melhor mesmo tomar e, sei lá, jogar um C5 aqui e depois bispo B7. Você pode tomar de bispo e a mesma coisa. Jogar o plano com C5 e bispo B7 me parece mais normal, mas ele jogou damas 7. Bispo vem, rocou, rei C2 escondendo o rei. E agora mandou esse C5 para botar o bispo em B7 e ativar. E agora Nepomniate, desde adolescente, não, não era adolescente, ele devia ter o quê? Uns 18, 19 anos, né? Ele já jogava aí para cima, não é mesmo? Ele sempre foi um jogador de iniciativa, ele está aqui querendo abrir a coluna H. Mas Sviller pode ser muitas coisas, mas bobo ele não é. Então jogou D5, quebrando aí o centro. Se você toma, por exemplo, em D5, eu tomo em F1 e você toma, eu boto a torre em D8, vou recuperar o peão e agora Reinaldinho vai começar a sofrer as consequências, apenas isso. Então, ao invés disso, ele tomou. Se você não conhece esse lance, ele se chama en passant. Quer dizer, em francês, en passant, é a pronúncia correta, quer dizer de passagem. O peão avança e você toma ele de passagem, agora, qual a explicação histórica e lógica dessa jogada? Aí a gente vai entrar num terreno um pouco espinhoso e o tempo é curto. O pessoal controla o meu tempo aqui, então deixa eu voltar para a partida. Jogou aqui, é, estava D6, é um ampassant, mais um replay, ampassant. Tomou de dama, necessário, porque se você tomar assim, torre é 1, certo? Você já está quase tendo que colocar ficha para continuar o jogo. Então, dama toma, bispo toma e trocou as damas. E vai para um final, que verdade seja dita, é bem confortável para as brancas, mas o Sviller defende muito bem a partir de agora, tá? Porque o preto tem uma estrutura um pouco duvidosa. Então, cavalo vem, ele defende, torre D1 e agora tem que jogar bispo B7, exclama, certo? E aí ele tirou aqui, se você toma em D7, bispo toma em E4. Talvez ainda pudesse ser tentado isso aqui, mas... Se bispo D3 eu posso tomar em G2. Está sempre um pouquinho melhor o branco, mas o preto está escapando. Então ele preferiu manter os cavalos, jogou cavalo C3, cavalo F6 e F3. Torre vem, bispo D3. Uma piccola vantagem aqui para as brancas, mas, como eu disse, ele defende bem aqui. Jogou torre E1. A vantagem vai evaporando, na verdade. Não sei se cavalo A4 ele poderia tentar. A defesa pode ocorrer com uma torre aqui via E5, por exemplo. Então ele jogou esse. Bispo C6 controlando os pulos de Pocotó. E agora cavalo B5. A gente vai entrar no momento mais interessante da partida. Torre toma, torre toma. Torre E8. E agora ele trocou e cavalo toma. Esse final é muito interessante, tá? Tem gente que não gosta de estudar finais. É impressionante. Mas fazer o quê? Tem gente que não gosta nem de comer pizza, certo? Aí você vê o grau de loucura da humanidade. Algumas pessoas, uma minoria, é bem verdade, né? Então é isso. Agora, se você for daqueles que gostam de estudar finais, preferência comendo uma bela e saborosa pizza, o que vai acontecer, você vai melhorar, vai ganhar uns quilos, é verdade, mas tudo bem. Ficará mais feliz e melhorará. Melhorará o seu xadrez e, principalmente, o seu cálculo de variantes. Porque nos finais, a principal qualidade para um bom jogador de finais é calcular muito bem, ser exato nas variantes ali, já que é uma posição com poucas peças. E esse é um final, né, é curioso, porque ele é um final muito tático. Olha o que o Nepo faz. Ele joga rei B2 aqui, começa esse plano de ir atrás do peão de A5 e vem uma batalha dos reis aqui, porque o Svidler faz a mesma coisa do outro lado. Então é um rei indo para lá e o outro rei indo para cá, entendeu? Certo, eles saíram do conforto do seu palácio e resolveram se engajar na batalha franca, na luta, mano a mano, ok? Vamos ver quem vai se dar melhor desses Reinaldos. Ele joga bispo E2, gostei desse lance, muito bom esse lance aqui, tá? A ideia é esse rei A3, rei H5. Agora cuidado, hein, campeão, porque é possível que os peões das pretas cheguem primeiro e começa uma corrida aqui, né, enlouquecida, uma briga de foice no escuro, tá? Não, aí, né, só mesmo um computador para avaliar quem vai chegar primeiro. Eu acho que o preto tem chances melhores na prática. Então o que o Nepo faz? Ele joga esse lance difícil, bispo E2, ele dá uma pausa no ataque, com a ideia de se rei H5, ele manda agora G3 e defende o flanco rei. É bom notar que, por exemplo, as pretas têm um problema no flancudão, é que se você move o cavalo, eu posso estar tomando o peão de C7, mas se você toma o meu cavalo, é muito perigoso, porque aí o peão já fica aqui na cara do gol também, né? Assim, a posição fica difícil para as pretas. Então, o lance que eu gosto mais aqui é G5, ponto de exclamação, mas é um lance difícil, porque ele estava atacando o peão de H, H toma, rei toma, agora o rei, né, parte aqui para o jogo, então G3 é bem lógico, e aqui o lance que eu analisei, cavalo G7, me parece interessante, cavalo toma, cavalo H5, se G4, cavalo F4, as pretas vão lutando por atividade a qualquer custo, se você der cheque aqui, rei H6, e continua uma posição muito aguda, o peão de G3 está caindo, se você toma o meu cavalo, eu tomo de rei, estou vindo com o rei para G4. E aí o computador, como sempre, o computador que é uma máquina, indica o empate, mas os quatro resultados são possíveis aqui entre uma partida de seres humanos, os quatro, por quê? Porque inclusive o 0x0, se o árbitro não gostar do jogo aqui nesse final, pode decretar um 0x0, tá certo? Enfim, voltando aqui para a terra, ele jogou um outro lance que não é um lance perdedor ainda, que é esse cavalo G7, mas ele coloca as pretas em um pouco de apuro, porque aqui ele precisaria jogar de um jeito muito preciso, ele fez o lance mais natural de todos, que é o cavalo F5, e esse lance começa a se colocar num caminho sem volta. O melhor lance aqui, a melhor tentativa de empate é rei, H5, G3, cavalo F5, ponto de exclamação, sacrifica esse neném, e agora joga rei G3, e tenta disparar aqui Ronaldo Fenômeno, até o gol, certo? E aí não tem mais tempo de mostrar o que acontece aqui, o computador mais uma vez indica o empate, mas tudo pode acontecer com esse peão andando, ele faz o lance natural, que é cavalo F5, e esse lance vai colocar em problemas, rei A4, cavalo toma, bispo F1, defende a base dos peões, cavalo volta, rei toma, e cavalo é 3, e aqui provavelmente um otimista, Peter Sviller, achava que conseguiria um bom resultado, mas Nepo entrega, sacrifica o bispo de forma fatal, um lance brilhante, deixou o bispo aí, ó, o Deus dará, e agora rei V6, e ele vai ganhar aqui com Romário, Bebeto e Edmundo, ou não sei, você coloca aí a ordem que você quiser nesses três peões, ataca o bispo, bispo vem, cavalo D5, outro lance cirúrgico, centralizando o Pocotó e deixando o cavalo das pretas de escanteio, certo? Ele traz esse rei aqui, já meio no desespero, me parece, e agora dispara aqui o peão, na verdade, se você joga esse aqui, depois de cavalo D2 e bispo C8, o peão de B3 cai, as pretas têm chances de empate aqui, né? Então o cavalo D5 é bem mais cirúrgico, ok? Enquanto a rei G7, agora ele dispara, você pode se perguntar, por que não o cavalo D2 agora? Porque agora é tarde, simplesmente isso, A5 e se você vai de bispo C8 agora, olha o que você toma, o cavalo D7 e depois eu disparo aqui o meu peão. Então, depois de A4, ele jogou o bispo C8 e cavalo D7, a gente vê a importância desse Pocotó, se o bispo se mexe, o peão de A dispara rumo ao gol. Uma bela partida, olha, conseguiu vantagem na abertura, uma pequena pressão, o Svira defendeu bem no final, mas o Nepomniate mostrou as suas garras, mostrou o jogador dinâmico que ele é, sacrificou uma peça no final e ganhou uma bela partida, como eu disse, do Svira no Campeonato Russo, não é a coisa mais fácil. Será que, além desse feito de ganhar do Svira, teremos, será o Nepomniate um futuro campeão mundial? Isso é o que nós, certamente nem você que está vendo o vídeo pela primeira vez sabe, mas venha lá, ó visitante do futuro e me diga, o Nepomniate se tornou campeão mundial? Certo? Bom, espero que você tenha gostado do vídeo e se gostou, não se esqueça de deixar o like maroto e também de se inscrever nos canais do chess.com em português. É isso, nos vemos nos futuros vídeos, valeu, abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri